Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago três perfumes da Natura que voltaram, sim gente, eles voltaram e um deles estava lá escondido que ninguém sabia e ele voltou. Vamos aproveitar porque eles são edições limitadas logo mais, acaba e a Natura está com muita promoção gente, aproveitem agora os últimos dias até o final do ano tá gente está com muita promoção lá no meu espaço digital, gente, muito assim, está tudo muito barato, gente, o site todo praticamente, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o link clicável, tanto fixado nos comentários quanto na descrição do vídeo e os cupons ativos do momento, tá gente? Só clicar lá no linkzinho, usar o meu cupom, tá? Se vocês tiverem dúvida de como comprar, é só colocar aqui nos comentários ou me chamar no WhatsApp que também vai estar fixado nos comentários e na descrição do vídeo, tá gente? Tá muito barato, aproveitem gente que vai ter reajustes e tudo vai aumentar e agora a Natura está uma mãezona com produtos muito, muito em conta, principalmente esses que voltaram. Vamos começar por ele, gente, que ele é de verão então ele só vem pro verão, depois ele dá tchau, é com os Buriti. Não somente o frescor, tá gente? A linha toda voltou e aproveitem que logo, logo ele vai sair. Olha o preço dele, gente. Ele está saindo de R$103,90 por R$44,16. É aquele perfume a cara do verão, gente. Esse frescor Ecos Buriti é a cara do verão. Ele é um frutal leve, refrescante, uma delícia. E agora aqui também, gente, está com calor de quase 40 graus. Então assim, eu só estou conseguindo usar perfumes mais leves. Eu sou a mulher da bomba, gente, mas, né? O que eu vou fazer? Tá? Lembrando que esse... Eu já passei o valor? Não, gente. Passei? Eu estou confusa hoje. Ele está saindo de R$103,90 por R$44,16 com o meu cupom, tá gente? Então os cupons ativos vão estar todos aqui fixados nos comentários e na descrição do vídeo. Então ele está saindo de R$103,90 por R$44,16, gente. Está muito em conta. Outro também, gente, que voltou e ele está uma polêmica porque ele vai, ele sai, ele vai, ele sai, ele vai, ele sai. Gente, ele tinha entrado antes de colocar esse vídeo, eu não sei se ele continua, mas, gente, vamos, vamos tentando. Tenta sempre depois da meia-noite que tem desistência de pessoas que compram no Pix e no Boleto e acabam não pagando e eles voltam. Eu sempre consigo os perfumes depois da meia-noite, esses que estão muito em falta. Estou falando do Ecos Madeira em Flor, tá gente? Ele também está indo e voltando, indo e voltando. Ele sai indisponível, fica disponível, indisponível, disponível. Gente, é uma loucura. O Frescor Moça também estava assim, gente. Até uma hora eu consegui, alguns seguidores meus também conseguiram pegar. Então o Frescor Ecos Madeira em Flor está o mesmo valor, tá gente? De R$103,90 por R$44,16. Ele é aquele amadeirado leve, com notas florais, uma delícia também, gente. Dá para usar no verão também, gente. Aliás, toda linha Ecos é uma linha que você consegue usar no verão, para qualquer fragrância. Então eles são a cara do verão. Frescor, né gente? Já falo o nome. Frescor. Natura Ecos. Então são todos refrescantes, todos dá para usar no verão. Esse aqui também dá para usar no verão. Então corre, se vocês não conseguirem. Depois da meia-noite que as coisas acontecem. Sim, gente. Fofoca boa é fofoca compartilhada. Então veio fofocar isso para vocês. Já coloca aí no grupo do Zap Zap das Amigas, dos Amigos, essa fofoca, né gente? Dos produtos que voltaram, de como comprar. Depois da meia-noite que o bicho pega lá na Natura. E o outro aqui voltou, gente. É o Essencial Intenso Masculino. Eu amo esse perfume, gente. Ele é aquele perfume amadeirado, aromático, tá? Então ele é aromático, ele é especiado. É aquele amadeirado especiado, tá? Com especiarias, com ervas aromáticas. Gente, é uma combinação aí da madeira com as especiarias, com gengibre, com as ervas aromáticas. Gente, ele é maravilhoso. Mas ele é bem potente, tá gente? Ele é um perfume, assim, bem masculino mesmo. Eu gosto dele, porém não consigo usar muito, porque ele é muito potente. Eu gosto de perfume amadeirado, eu gosto de perfume especiado, aromático. Mas esse daqui é bem, bem masculinão, sabe gente? Eu acho ele bem masculino. Eu uso de vez em quando. E quando tiver muito, muito frio no calor, gente, não dá para usar. Aproveitem que olha o precinho dele. Ele está de R$254,90 por R$144,42. Como vocês podem ver, os Essencial tiveram já reajuste. E eles estão ainda na promoção com preço antigo. Ele estava R$239, agora está para R$254,90, gente. Então aproveitem, porque logo, logo vai ficar preço cheio, vai aumentar, enfim. E vamos fofocar, já quero saber da vida de vocês. Vocês gostam de algum desses perfumes? Já adquirido de vocês? Conte-me tudo, não me escondem nada. Porque vocês sabem que eu só fiz vídeo fofoqueira. E eu quero o quê? Saber tudo de vocês, né? Tudo da vida de vocês. Então é isso. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.